Vamos começar? Podem começar se apresentando. Olá pessoal, eu sou Luiz Fernando, sou professor de matemática e sou do PIA das NETs. Olá galera, eu também sou do PIA das NETs, sou Ivan Baroni, estatístico de profissão. Olá, eu sou o Paulé Burrá, sou estudante ainda de estatística da MIPU e também sou integrante do PIA das NETs. Pessoal, ali na mesa onde vocês estão chama atenção a faixa lá escrita, porque os primeiros alunos da sala também contam piadas, né? Então, como é que surgiu esse projeto de vocês? Olha, isso surgiu porque na época que a gente cantava essas piadas um pro outro, tava surgindo no Twitter, tava no comecinho e tinha vários suítos de piada, mas não tinha nenhuma piada dessas que a gente gosta, sabe, de derivada integral. Aí eu vou dar uma ideia, por que não criar no Twitter? A gente criou, começou a mandar piadinha dessas que a gente criava e também ouvia e guardava, começou a fazer sucesso no outro Twitter, ele entrou, acabou que virou livro e aí a pressão mais ainda e hoje a gente tem 195 mil sendores e 100 mil perdidas, né? E mais de 50 mil livros vendidos. É, o livro é de vocês, mas também a galera toda participa e colabora, né? Exato, a gente tem aqui no livro uma página de agradecimento bem grande, todos os arrobas que mandaram piadas pra gente, certo? Porque o Pé das Nets a gente quer piada, mas também pega e a galera manda pra nós e gostamos. Então, a gente vai exploradoria de conteúdo, tem sempre gente interessante falando pra gente, brincar com o stand-up já profissional, falou, você é boa, não é? Vamos sair do Pé das Nets porque a gente tem mais 50 mil. Então, retomando aqui a entrevista com a equipe do Pé das Nets, eu queria saber de vocês como é que vocês estão lançando uma verdadeira coleção de piadas nerds, né? Sim, sim. E a gente nessa coleção preza pelo tema científico, né? Porque a gente quer que os leitores aprendam. Porque nerd não é só uma cultura nerd, né? Também é ser inteligente, ter conhecimento, ou em matemática, ou em física, biologia, humanos também. Então, a gente lançou inicialmente o primeiro livro, né? Do Pé das Nerds. E antes de lançar o segundo livro, a gente lançou a coleção dos Fox. Tem a primeira coleção científica que vai estudar as matérias da escola, né? Que é matemática, física, de matemática e química. E também tem a coleção especial que é de mãe nerd, mãe nerd. Quem quiser comprar o livro de vocês, compra pela internet? Está à disposição das livrarias? Como é que é? Está na Sarela, ou na Americanas e Submarinas, as melhores lojas online e também nas grandes livrarias, né? Então, se você for uma livraria e não te fale com piadas nerds, reclame para o cara da livraria para ele comentar, porque é um livro bacana, mas na particular é a melhor coisa que tem para você estudar rindo, estudar rindo. E você vai aprender também muitos conceitivos através desse cavalo de trai, que é o Hugo. Já ouvimos muitos comentários, inclusive. Você tem aquela questão na prova e tal uma piada de vocês. E é muito gratificante para a gente ver esse tipo de comentário. E também a gente recebe, às vezes, quando profissões falam, olha, usei essas piadas com vocês na nossa aula. Então, usei uma piada de nossa aula. Inclusive, é um grande laboratório para mim. Eu tenho, às vezes, eu estou dando aula de uma matriz dessa aqui. É uma matriz que, se um dia morrer, ela não vai ser indigente. Se um dia ela morrer, ela vai ser tão indigente, porque ela não vai ser indigente. Ela é a matriz identidade. Ela é assim que surge, né? Ela é assim que surge. E aí eu aprendi, olha, o pessoal riu. Vamos mostrar. Então, é boa, né? Então, para fechar, vamos contar uma piada aí. Vocês estão livres para contar as preferidas de vocês. Olha, eu estava contando agora, a mesma menina me contou um do hidrogênio, né? E eu levei uma outra, contei para ela, né? Porque você sabe que tinha dois hidrogênios que não se viam há muito tempo. Aí, um dia eles se encontraram, foi o hidrogênio, outro foi o hidrogênio. Então, o soldado tem que dar um abraço, deram um abraço. Aí, nisso, tinha um outro elemento de longe olhando. É Helio. Olha, eu não sou da área de exatos, mas entendi a piada, viu? É bom que me ajuda a decorar o processo da fusão nuclear, né? Do hidrogênio, isso aí. A maioria das nossas piadas é mais fundamental, isso não é, né? Algumas são mais gostosas. Então, tá ótimo. Além das culturas nerds também. Uma que eu gosto bastante é quantos episódios é necessário para algum sair de trocar uma lâmpada? Deu um pouco. Errei. Você lembra quantos sair de trocar uma lâmpada? Óbvio. Pergunta óbvio. É, apenas um, mas demora uns segundos, dez episódios. Eu errei apenas um episódio. Entendi a questão. Mas deixa a palavra. Deixa a palavra. Não, só tenho uma dúvida exatamente isso, né? Como é que vocês fazem quando a pessoa, vocês veem que a pessoa não entende a piada, que a piada rola aquele constrangimento? Aí tá. Na verdade, acho que o nosso humor vem do fato da cara de pau de fazer piada com conceitos tão salvos, assim, típicos, pesados, derivada integral. Ninguém faz piada com isso. Então, se a pessoa ri só pela cara de pau da gente ter feito essa piada para ela, eu não acredito. Como você é nerd? Eu não entendi, mas... Não, você não acredita nessa piada? Contar a piada nerd é infalível. Ou você conta uma piada e todo mundo entende e ri e você ri junto. Ou você conta a mesma piada e ninguém entende e você ri porque as pessoas não estão entendendo, né? Porque você é nerd e ri. Ninguém ganha de outro jeito. É infalível contar piada nerd. Então, que é muito legal, sim. Ninguém ganha de outro jeito.